Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema aplicando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Foi dada essa situação, temos aqui um triângulo retângulo, a gente reconhece pela presença do ângulo de 90 graus indicado aqui por esse quadradinho. As medidas dos lados foram dadas como dependendo ali cada uma delas de um valor x e é justamente esse valor, o valor de x, que a gente quer determinar. Vamos trabalhar para que isso ocorra. Eu vou começar relembrando que em um triângulo retângulo como este aqui, o maior lado, o lado em oposição ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa, e os outros dois lados, os lados menores, cada um deles a gente chama de cateto. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, vamos lá. A hipotenusa aqui tem a sua medida representada por x mais 7, eu vou anotar bem aqui, o quadrado dessa medida deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um dos catetos tem a sua medida representada por x mais 5 e o outro tem a sua medida representada por x menos 2. Beleza! Vamos trabalhar agora para resolver essa equação e determinar o valor correspondente a x neste caso. Vamos lá! Temos aqui o quadrado da soma de dois termos. Isso é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. 2 vezes x é 2x, 2x vezes 7 é 14x, aqui está, ótimo, mais ainda o quadrado do segundo termo. 7 ao quadrado é igual a 49. Beleza! Vamos em frente. Aqui temos também o quadrado da soma de dois termos. Eu escrevo o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. 2 vezes x é 2x, 2x vezes 5 é 10x. Beleza! Mais ainda o quadrado do segundo termo. 5 ao quadrado é igual a 25. Ótimo! Agora temos aqui o quadrado da diferença de dois termos. Isso corresponde ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. 2 vezes x é 2x, 2x vezes 2 é 4x. Aqui está, mais ainda o quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado é 4. Deixa eu alterar um pouco a posição dessa parte aqui. Assim está melhor. Não fique perdido. Essa expressão aqui, veja bem, ela veio do desenvolvimento dessa potência. Essa outra expressão aqui, esse trinômio, veio do desenvolvimento dessa potência aqui. E essa parte aqui veio do desenvolvimento dessa potência. muito bem! Eu sei que o problema agora parece grande, mas ele vai já diminuir. Perceba, por exemplo, que temos x ao quadrado aqui, e aqui a gente pode subtrair x ao quadrado dos dois lados, e a gente ainda continua com uma igualdade verdadeira. Veja mais como eu vou organizar as coisas. Esse x ao quadrado aqui, eu vou escrever aqui na frente, eu vou colocá-lo bem aqui, beleza? Acompanhe ainda mais. 10x daqui com menos 4x daqui, resulta em mais 6x. Veja ainda que 25 daqui com mais 4 daqui, resulta em 29. Então, temos aqui mais 29. Do lado esquerdo da equação, a gente ainda tem 14x mais 49. Beleza! Eu vou agora repetir esse x ao quadrado aqui, veja bem. Subtraindo 14x dos dois lados, desse lado ele some, e do lado direito, 6x menos 14x, resulta em menos 8x. Subtraindo também 49 dos dois lados, desse lado ele some, e do lado direito, 29 menos 49, resulta em menos 20. Do lado esquerdo, a gente fica com zero, porque a gente subtraiu tanto 14x como 49. Agora, se zero é igual a essa expressão, é porque essa expressão é igual a zero. E agora nós temos aqui, uma equação polinomial do segundo grau, no formato que nós já estamos acostumados a ver. Vamos resolvê-la. Temos aqui 1x ao quadrado, então, o coeficiente de x ao quadrado é 1, o coeficiente de x é menos 8, e o coeficiente independente de x é menos 20. Beleza! Você lembra que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, substituindo b por menos 8, a por 1 e c por menos 20, e calculando o valor da expressão, obtemos 144. Neste caso, o delta vale 144. Em seguida, a gente pode aplicar a famosa fórmula resolutiva, conhecida como fórmula de Bhaskara. Fazendo isso, a gente vai encontrar duas soluções diferentes. Uma delas é o número 10, e a outra é o número menos 2. Porém, perceba que x não pode ser menos 2, pois caso fosse assim, esse lado aqui teria uma medida correspondente a menos 2 menos 2, isto é, menos 4 unidades de comprimento. Como a gente não pode ter uma medida negativa, essa solução é descartada. A solução que resta é x igual a 10. Sendo assim, a solução para o nosso problema é x igual a 10. Beleza? Observe que se x vale 10, este lado aqui tem a sua medida correspondente a 17 unidades de comprimento, este aqui tem a sua medida correspondente a 15 unidades de comprimento, e este lado aqui tem uma medida correspondente a 8 unidades de comprimento. Isto porque 10 mais 7 é 17, 10 mais 5 é 15, e 10 menos 2 é 8. Se você quiser, verifique que 17² é mesmo igual à soma de 8² com 15². Esta é uma maneira de verificar que a nossa resolução realmente foi feita com sucesso. Agora está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!